a fome que houve na bahia no ano de gregório de matos lido por mônica rinais maia toda a cidade derrota esta fome universal e uns dão a culpa total a câmara outros a frota a frota tudo abarrota dentro dos escotilhões a carne o peixe os feijões e se a câmara olha e ri porque anda farta até aqui é coisa que não me toca ponto em boca se dizem que o marinheiro nos precede a toda a lei porque é serviço do rei concedo que está primeiro mas tenho por mais inteiro o conselho que reparte com igual mão e igual arte por todos jantar e ceia mas frota com tripa cheia e povo com pança oca ponto em boca a fome me tem já mudo que é muda a boca esfaimada mas se a frota não traz nada por que razão leva tudo que o povo por ser sisudo largue o ouro largue a prata a uma frota patarata que entrando com vela cheia o lastro que traz de areia por lastro de açúcar troca ponto em boca se quando vem para cá nenhum frete vem ganhar quando para lá tornar o mesmo não ganhará quem o açúcar lhe dá perde a caixa e paga o frete porque o ano não promete no negócio que o perder o frete por se dever a caixa porque se choca ponto em boca ele tanto em seu abrigo e o povo todo faminto ele chora e eu não minto se chorando volodigo tem me cortado em bigo este nosso general por isso de tanto mal lhe não ponho alguma culpa mas se merece desculpa o respeito a que provoca ponto em boca com justiça pois me torno a câmara nossa senhora que pois me trespassa agora agora leve o retorno praza a deus que o caldo morno que a mim me fazem cear dá uma vaca do jantar por falta do bom pescado lhe seja em cristéis lançado mas se a saúde lhes toca ponto em boca para ler outros poemas acesse www.poeteiro.com contato